Olá, meus amigos, que bom com vocês? Bom, então mais uma aula, tá? Lembrando aí que a última aula a gente falou de educação ambiental. Falando de educação ambiental, a gente fala desse processo contínuo, que é exatamente de conservação, de não negligenciar, de não colocar o nosso ambiente em risco, tá certo? E aí, na última aula, a gente colocou uma deixa pra gente trazer, a partir da educação ambiental, trazer os problemas ambientais que, na sua grande maioria das vezes, é o ocasionado pela espécie humana, por nós, homens, no qual a gente negligencia, a gente maltrata, a gente não cuida, tá certo? O fato não é só não cuidar, mas o fato é não cuidar e prejudicar o ambiente, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de uma coisa chamada superpopulação. O que é essa superpopulação? Que problema ambiental é esse? Bom, de monge já diz, a população mundial tem crescido exponencialmente e essa população mundial vai chegar um momento em que a terra, em que o ambiente vai dizer que, opa, eu não consigo mais sustentar essa quantidade de pessoas, tá certo? Então, é um problema ambiental que tá bem associado à geografia, mas assim, a biologia tem isso, a biologia tem essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade e aí, hoje nós vamos falar exatamente de problemas ambientais de superpopulação, tá certo? Então, no início do século XX, a população tinha aproximadamente 1,6 bilhões. Então, a população tinha 3 bilhões. Olha só, 2020, a população é de 7,8 bilhões. Então, olha o tanto que subiu, tá certo? No século XX, no início do século XX, hoje nós estamos praticamente na primeira parte do século XXI e a população em 110 anos, 120 anos, foi multiplicado por 6, 7, mais ou menos, tá certo? E existe uma projeção que em 2050 a população vai ter aí, a população mundial vai ser mais ou menos 10 bilhões. Então, uma quantidade muito grande para o que o ambiente possa suportar, principalmente no modo de vida que a gente tem, tá? O modo de vida não sustentável, onde a gente apenas retira da natureza sem colocar de novo, tá certo? Sem devolver para a natureza coisas boas, porque a gente devolve, devolve o que a gente não usa, o que a natureza não precisa também, isso aí a gente devolve, tá certo? Então, o crescimento da população é proporcional ao crescimento do consumo. Outro problema, por quê? Quanto mais a gente tem, mais consumir, mais recursos da natureza vamos consumir, tá certo? Então, a ligação da geografia, falando de crescimento populacional humano e a gente falando na biologia, é exata a quantidade de recursos que é tirado mediante esse crescimento da população mundial. Bom, então, claro, como eu já falei, com esse crescimento, os recursos naturais vão ser os primeiros a sentir esse impacto, tá certo? Vai faltar alimentação, vai faltar oxigênio, vai faltar a água, olha só, e a gente sabe que já existe aí uma quantidade reduzida de água potável, então, os recursos naturais são aqueles primeiros que vão sentir, e isso aí vai sentir depois, quem vai sentir depois a população humano, tá certo? Bom, então, qual seria a solução para a população? O controle de natalidade, tá certo? O que é o controle de natalidade? É um limite, uma quantidade X que cada casal pode ter de filhos, tá certo? E por que que é isso? Porque quanto mais indivíduo, maior a necessidade de recursos. Quanto maior a quantidade de gente, maior o recurso que vai ser tirado da natureza. Então, vai chegar o momento em que a Terra não suportará mais tanta gente tirando, principalmente, tirando de forma insustentável, aquela forma que não é através, sim, só retirando, retirando e não devolvendo coisas boas para a natureza, tá certo? Então, a solução seria um controle de natalidade, tá certo? E aí eu mostro para vocês, qual é o verdadeiro problema da superpopulação? O verdadeiro problema não é a quantidade de pessoas, porque a gente sabe que existem áreas ainda, que a quantidade de habitantes por metro quadrado é muito, muito tranquila ainda, tá certo? Então, o problema não é que a falta de recurso em si, mas sim o uso indevido desses recursos. O que vai ocasionar a quantidade de pessoas, o que vai ocasionar essa falta de recurso é o uso indevido dos recursos da natureza, certo? Então, é essa falta de recurso, desculpa, é esse uso indevido dos recursos que vai ocasionar a falta de recurso, que vai ocasionar aí um problema para a população humana, tá certo? Então, nós não temos a capacidade de distribuir de forma o que? Equilibrada os nossos recursos. Outra coisa que nós não temos é a consciência do que significa desperdício, tá certo? Então, como a gente não sabe usar esses recursos, é um problema sobre a população, tá certo? E detalhe, não adianta a gente colocar o ser humano como uma espécie que se sobressai frente às outras, uma espécie melhor do que as outras, por que não, tá? Então, nós somos uma espécie de animal, assim como todas as outras, assim como as plantas. Então, o que a gente precisa é saber... E o que que isso ocasiona, qual o problema que a superpopulação pode trazer, por exemplo, para a saúde? Então, primeira coisa que a gente precisa, é necessário a gente pensar no saneamento, tá certo? É necessário a gente pensar em formas de fazer saneamento, formas de prevenir doença e, principalmente, em investimento em saúde pública. Hoje nós vivemos a pandemia do novo coronavírus... E aí a gente sente a necessidade do investimento em saúde, a necessidade do investimento na prevenção de doenças e nós sentimos a necessidade de um saneamento, tá certo? De um saneamento, nós sabemos hoje que o coronavírus, por exemplo, esse novo coronavírus é encontrado no esgoto, tá certo? E a gente sabe que existem regiões do Brasil que não tem saneamento, que não tem o destino certo para o esgoto. Então, é necessário que nós pensemos, desculpa, nós pensemos na prevenção de doenças no saneamento, no básico do saneamento e no sistema de saúde pública, principalmente saúde pública. Bom, então, uma coisa é certa, se a população continuar a crescer, a problemática ambiental vai ser acelerada, ela vai aumentar a problemática ambiental. Então, a solução seria exatamente aí uma combinação entre a estabilização populacional, ou seja, manter equilíbrio entre quantidade de pessoas que nascem, quantidade de pessoas que morrem, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, conservação e implementação de tecnologias sustentáveis, tá certo? Onde a gente possa conseguir aí um consumo moderado e sem desperdício do mundo natural. Aí sim, a partir disso, nós vamos ter um mundo conservado, tá certo? Então, mais uma aula para vocês sobre educação ambiental, sobre problemas ambientais e hoje nós estamos falando de superpopulação. Próxima aula nós teremos mais um aí, mais um problema ambiental. Um grande abraço e até a próxima!